Música Golpe, mais de 100 pessoas são enganadas por organizador de excursões da região. Quadro Vida, você vai ver como se divertir na melhor idade. Dia Mundial de Combate a AIDS. Número de casos da doença aumenta mesmo com orientações e tratamentos oferecidos pelo poder público. Essas e outras notícias você confere hoje, dia 1º de dezembro de 2016, no Noticidade. Olá, boa noite. Um lixão a céu aberto em Sorocaba virou um problema para quem mora no bairro Júlio de Mesquita. Inclusive, na segunda-feira, mostramos aqui que o local foi incendiado, fez piorar ainda mais a situação por lá. A prefeitura chegou a dizer na ocasião que tinha já uma limpeza programada, mas os moradores continuam reivindicando a remoção do lixo. Caminhões e uma máquina trabalham sem parar para recolher toneladas de entulho deixadas neste ecoponto do bairro Júlio de Mesquita, em Sorocaba. Daqui, o material é levado até um aterro da prefeitura, na zona norte da cidade. Enquanto isso, quem chega para descartar materiais é orientado pelo funcionário da cooperativa a procurar outra área. Infelizmente, não pôde. O rapaz falou que é lá no Éden ou atrás da Vila Helena. Ficou complicado, atrapalha o serviço da gente. A limpeza do local começou após o incêndio, que durou pelo menos três dias e causou muitos transtornos aos moradores da região. A fumaça se espalhou pela vizinhança e trouxe risco de intoxicação. O corpo de bombeiros teve muito trabalho para controlar as chamas, já que o ecoponto tinha muito lixo. O ecoponto existe há quase dois anos aqui neste bairro. De acordo com os moradores, há uma preocupação muito grande por causa do desrespeito. Vêm caminhões de outras cidades depositar lixo no local, o que é proibido. Por isso, eles dizem que não há fiscalização. Como a gente percebe, os funcionários da prefeitura de Sorocaba estão fazendo a limpeza do terreno. Mas estão tendo muito trabalho, porque ainda há muito lixo por aqui. Quem mora perto e vê esse cenário diariamente não se conforma com o descaso. Você não pode trazer uma visita na sua casa no domingo, no feriado, fazer uma visita para você. Você não pode fazer um churrasco, você não tem sossego, você não pode almoçar. Porque como você vai almoçar com fedor, com alguma tranqueira, com poeira, com fumaça de queimada, você não tem condições de trazer uma pessoa na sua casa. É, fica um ambiente desagradável, né? A Secretaria de Serviços Públicos de Sorocaba afirma que nenhum ecoponto será transferido de local. Mas a Secretaria vai recolocar caçambas e recomenda que os moradores usem o espaço corretamente. Quem for flagrado fazendo descarte irregular poderá ser multado. A população, inclusive, pode ajudar fazendo denúncias, mas é preciso anotar a placa do veículo e tentar também registrar vídeos ou fotos dessa ação irregular. Um organizador de excursões conseguiu enganar mais de 100 pessoas aqui na nossa região. As vítimas estiveram hoje em frente à Delegacia de Alumínio para prestar depoimentos. O prejuízo de alguns deles passa de mil reais. Olha só. As vítimas montaram um grupo no WhatsApp e assim decidiram ir juntas prestar depoimento na Delegacia de Alumínio. Os moradores de cidades como Mairink e Votorantim foram lesados por um agente de viagens que organizou uma excursão a um parque de diversões em Santa Catarina e desapareceu com o dinheiro. No meu caso, eu fiquei dez meses pagando as prestações. Todo dia, 21, ele ia na minha casa receber. E aconteceu que na hora da viagem, na sexta-feira, no dia 26, que estava marcado para as 8 da noite, não apareceu. O irmão mais novo da Kelly pagou pelo pacote não só dele, mas também da namorada e agora luta para ter o dinheiro de volta. Já no caso do Adriano, o prejuízo se estendeu a rotina profissional. Eu vendi minha moto para poder estar levantando dinheiro para poder participar da excursão. Eu usava minha moto para trabalhar no dia a dia, trabalho de segunda a sexta e agora estou tendo um gasto bem maior porque estou usando o carro. O prejuízo não foi apenas financeiro para esta família de Votorantim. A humilhação que ele fez a minha filha passar, passando frio, fome ali na praça esperando ele. E quando ele ia buscar a parcela em casa, ele pegava o panfletinho no carro, ele mostrava, olha aqui que legal, você vai lá. Ela ficou muito decepcionada porque ela saiu já contando, porque foi desde o começo do meio do ano. Chegou no dia, não aconteceu nada, ela ficou espranta de choro, né? Teve que, para agradar ela, teve que levar ela em outro passeio. Após registrarem o boletim de ocorrência, as pessoas lesadas foram instruídas pela Polícia Civil a procurar a Justiça e pedir, entre outras coisas, reparação de danos. A Delegacia de Alumínio já iniciou as investigações sobre o caso. Que chato, né? Mudando de assunto, um homem de 38 anos foi preso hoje, suspeito por crime contra a saúde pública e crime contra a lei do desarmamento, na rodovia Castelo Branco, em Itu. De acordo com a Polícia Rodoviária, ele estava em um ônibus que seguia de Assunção, capital do Paraguai, para São Paulo. Na bagagem do suspeito, foram encontrados três coletes balísticos e oito ampolas de anabolizantes. O caso foi apresentado na Polícia Federal de Sorocaba. E um homem foi preso hoje depois de uma perseguição em Tatuí. Segundo a Polícia, ele é suspeito de invadir e furtar uma residência em Porangaba. O carro com o suspeito foi visto pela Polícia na rodovia João Batista More. Mas, ao ver a viatura, o homem tentou fugir, perdeu o controle do veículo e bateu. Dentro do carro, a Polícia encontrou diversos produtos eletrônicos que tinham sido furtados na casa. Ainda, segundo a Polícia, outros dois ladrões que também participaram do crime, conseguiram fugir no carro da família que teve a casa invadida. Até o momento, esses outros homens e o carro furtado não foram localizados. A seguir, informações sobre os horários de funcionamento do comércio para este fim de ano. Pedro Torres. Aqui no centro de Sorocaba, algumas lojas já aderiram a este horário estendido. Daqui a pouco, mais informações. O Noticidade volta já. Estamos de volta agora para falar dos novos horários do comércio para este fim de ano. Ao vivo, vamos conversar com o repórter Pedro Torres. Boa noite, Pedro. Mudanças aí nos horários das lojas que facilitam a vida de muita gente, não é isso? É isso mesmo, Jaya. Boa noite a você, boa noite a todos que acompanham a Noticidade. Porque, pensa só, o horário de trabalho habitual é até às 6 horas da tarde. Então, quem pretende fazer as compras de Natal, dá para passar em casa, tomar um banho, pegar a lista de presentes e vir até aqui o centro de Sorocaba. Então, a partir de hoje, as lojas já estão autorizadas pelo Sindicato dos Comércios a funcionarem até às 10 horas da noite. Só que a gente percebe que algumas lojas não aderiram a esse horário especial, né? Tem alguma loja aqui fechada, com as portas fechadas. Mais para baixo, aqui na Braguinha, a gente pode encontrar também outras lojas que fecharam mais cedo no horário habitual, né? 6 horas da tarde. Porém, a maioria delas, sim, permanecerá hoje, a partir de hoje, né? Até às 10 horas da noite. Isso facilita a vida de quem pretende comprar. E muitos comerciantes agradecem também, dá para faturar um a mais. Só que a gente lembra que tem que ter cuidado, né, Jaya? Nessa época do ano, a insegurança aumenta, né? Apesar do policiamento do efetivo também ser reforçado, as pessoas devem tomar cuidado, segurarem direito as bolsas, não andarem aí com celulares, amostra, com carteira, ficarem sempre atentas aos cuidados de segurança. Não é só Sorocaba que tem horário de funcionamento especial para o fim de ano a partir de hoje. Veja também outras cidades da nossa região que estão com horário especial. Em Itu, o comércio tem autorização para funcionar das 8 da manhã até às 10 da noite de segunda a sexta-feira. Em todos os sábados e no domingo, que antecede o Natal, as lojas podem ficar abertas até às 6 da tarde. Em Jundiaí, as lojas também já começam a trabalhar com horário estendido a partir de hoje, então fica assim, de segunda a sexta-feira, das 9 da manhã às 10 da noite, sábados e domingos até às 6 da tarde. Já em Tapetininga, o horário diferenciado no comércio será a partir de segunda-feira, dia 5. Os lojistas poderão atender das 9 da manhã às 10 da noite, de segunda a sexta-feira. Já nos sábados, até às 6 da tarde. Nos domingos de dezembro, até às 4 horas da tarde. Nas três cidades, a alteração de horário vai até o dia 23 de dezembro. A cidade de Sorocaba perdeu, na noite desta quarta-feira, aos 48 anos, o cirurgião plástico e professor Gal Moreira Dini. Filho do ex-prefeito Gualberto Moreira e da advogada Heloísa Dini, ele era bastante conhecido na cidade e, de acordo com informações de familiares, Gal teria sofrido uma parada cardíaca. O corpo foi velado no Espaço Pax e cremado no Memorial Parque. Nossa equipe entrevistou o cirurgião plástico no fim do ano passado. Vamos rever um trechinho dessa reportagem. Dedicação e, principalmente, sucesso. Essas são as palavras que resumem a história de vida do médico especialista, membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Mestre e doutor na área, há 20 anos, é professor em Medicina da Universidade Federal de São Paulo, membro do Instituto Histórico de Sorocaba e cidadão emérito da cidade, o cirurgião plástico Gal Moreira Dini. Eu me dispus a ser cirurgião plástico desde que eu tinha uns 12 anos. Eu estava mostrando para você, eu tenho uma carta que eu escrevi para o professor Pitangui, idolatrava o trabalho dele, né? E um dia seria plástico com ele. E foi sepultada hoje no Cemitério da Saudade, em Sorocaba, Maria José Ribeiro Tavares Muraro, Amazé Muraro. Com 67 anos, ela era professora e atuava no grupo Samba de Choro e Seresta, tradicional na cidade. Com certeza, uma grande perda, né? Para a cultura de Sorocaba. A seguir, no quadro Vida, os prazeres da melhor idade, o Noticidade volta já. A seguir, no quadro Vida.